O cego de Jericó, dizendo, que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Importa-nos a narrativa de Lucas, que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso. Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos com a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, Porquanto, não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, Pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuíremos o necessário à nossa alegria imortal. Emmanuel O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor!